Olá, pela TV Tribuna começa agora o programa Imóveis em Foco. Eu sou Roberta Salgueiro e a partir deste momento levarei a você todas as informações do universo imobiliário. De decoração, passando por comportamento, há grandes ofertas de imóveis. E veja só tudo o que você vai acompanhar no programa de hoje. Proteja sua casa do frio com tapetes aconchegantes. Mercado de ações ou mercado imobiliário. Veja qual desses dois ramos os jovens de hoje estão investindo mais. Dicas para você viver bem. A pneumologista Marli Lopes visitou uma família que tem uma criança com bronquite. Será que a família passou no teste? Então a partir de agora você estará comigo aqui na TV Tribuna. Mercado de ações ou mercado imobiliário. Veja qual desses dois ramos os jovens de hoje estão investindo mais. Mais confiantes na permanência do emprego e no aumento da renda ao longo da vida, os jovens estão cada vez mais ocupando a maior parcela de investidores no mercado imobiliário. Realmente, em cima de pesquisas, a gente vem observando que os jovens são o grande volume de compradores do mercado imobiliário. Normalmente a faixa etária é entre 25 a 45 anos. A Bolsa de Valores sempre foi vista como um ótimo investimento a longo prazo, mas ultimamente essa não tem sido a realidade. Nesse ano, as pessoas físicas mais venderam suas ações do que compraram. Tudo isso devido aos altos juros, o que tem feito jovens investidores migrarem para o mercado imobiliário. Foi o caso de Adriano Salvador. A minha experiência própria, até o momento, é de prejuízo com investimentos em ações. Não quer dizer que seja um mau investimento. Mas não recomendo que as pessoas entrem nesse mercado por conta própria, sem nenhuma orientação. É um negócio de risco e é um negócio que deve-se procurar informações especializadas. O mercado imobiliário, até o momento, tem sido um mercado de lucro para mim. É um lucro menor, tem um risco menor, paga um prêmio um pouco menor ao comprador, digamos, do imóvel, porém é quase que lucro certo. É só escolher bem os imóveis, uma orientação de corretores especializados e embolsar no momento certo. Quais foram os investimentos imobiliários que você já fez até o momento? Olha, apartamento, residencial, na região de Jardim Camburi, isso com intuito comercial, né? Está rendendo alguns aluguéis e está se valorizando para vender no momento oportuno. E também sítios. Frederico Salvador, primo de Adriano, também está no mesmo caminho. Com apenas 30 anos, ele já adquiriu três imóveis, um deles em parceria com o próprio Adriano. Na verdade, a gente comprou um sítio em Santa Tereza, a gente adquiriu ano passado, visando o lazer de toda a família, familiares, amigos, e também visando ter um lucro, né? Agora, Fred, além do sítio, você também comprou já outros imóveis para fazer investimento. Teve bom retorno? Com certeza. Um imóvel, inclusive, eu comprei na época da crise aqui do Brasil, quando estava começando a crise, eu pensei em investir em Bolsa de Valores, em ações. Juntamente com o Adriano, né? O Adriano, na época, até me aconselhou a investir na Bolsa, ele teve algum prejuízo nisso. E eu acabei investindo em imóveis, comprei um apartamento em Jardim Camburi, onde eu acabei não tendo prejuízo, ainda tive um pequeno lucro, mas tive. Tendo jovens como alvo, as construtoras obedecem a lei do mercado e buscam construir um imóvel que atende o perfil desse público. As construtoras muito atentas começaram a adequar os produtos de acordo com essa demanda, de acordo com esse público-alvo, inserindo nos seus produtos um lazer mais completo, estrutura de lazer já entregue imobiliada e decorada para oferecer no empreendimento uma estrutura mais correspondente ao que eles estão entregando na construção civil, um lobby mais suntuoso. E com isso, o jovem empreendedor, o jovem investidor e o jovem até morador desse empreendimento, ele vai se identificando ainda mais com esses empreendimentos, ainda mais com esse produto. E se interessando, se estimulando mais nesse investimento. Com tantas ofertas promissoras no mercado imobiliário, Adriano já aprendeu a lição. Hoje, você voltaria a fazer um investimento em ações ou permaneceria no mercado imobiliário? No exato momento, não. Porque o mercado é para ações e o mercado internacional está conturbado, né? Mas a gente está sempre de olho aqui e lá. No momento, eu fico mais com imóveis mesmo. Sua aposta, né? É a minha aposta por enquanto. Então vale a pena comprar imóvel para investir? Com certeza. Com certeza. Para investir, até mesmo para morar. Com certeza, né? É certo. Inverno e casa gelada não combinam. Confira no próximo bloco uma dica para você aquecer sua casa neste inverno. Assim como tudo na decoração, o tapete também segue tendências. Mas será que você sabe a forma certa de utilizá-lo? Confira todas as dicas da matéria que eu fiz com a arquiteta Daniele Rangel. Com a chegada do inverno, eu tenho certeza que você quer deixar a sua casa mais quentinha e aconchegante. Um elemento fundamental para aquecer o seu lar é o tapete, que além de tudo, deixa a casa mais bonita. O tapete nunca sai de moda, mas essa é a hora certa de usar e abusar desta peça. Além de trazer aconchego para a sua casa, o tapete também funciona como isolante térmico. E tem uma tendência agora, né? Que é a sala de home, que é um ambiente gostoso da casa e todo mundo gosta de ficar juntinho assistindo um filme. Tem um tapete ideal para deixar o ambiente mais confortável? É, o tapete de viscose, que é um tapete mais grosso, ele dá um aconchego melhor e a pessoa fica mais confortável. Redondos, retangulares, pequenos ou grandes, existem diversos tipos de tapetes. E antes de comprar, é preciso observar alguns detalhes importantes que valorizam o seu ambiente. Primeiro de tudo, leve em consideração o tamanho do seu ambiente, para que o tapete seja proporcional. Escolha um tapete que combine com o resto da decoração e também com o seu gosto. E por fim, determine quanto você está disposta a pagar pelo tapete. E quais são os tipos de tapetes que existem, Dani? Porque tem uma infinidade, né? É, tem os tapetes mais clássicos, que são os tapetes turcos, persas, que tem nós mais concentrados. E os mais modernos são fabricados na Índia e no Nepal. E depois de escolher o tapete ideal para aquecer a sua casa neste inverno, agora você vai saber a forma certa de utilizá-lo. Tapete e o tamanho ideal para a composição com sofá. Como que é o tamanho ideal? É, eu acho que assim, não tem um certo e errado, né? Eu procuro colocar, por exemplo, um sofá que tenha dois metros. O tapete teria que ter uns dois cinquenta, mais ou menos, para ter, por exemplo, vinte e cinco de um lado e vinte e cinco sobrando do outro. Que aí o tapete compõe o ambiente, colocamos o sofá sobre o tapete e mais ou menos uns vinte centímetros também para dentro dele. E eu acho que seria, na minha visão, o ideal. E para a mesa de jantar? Para a mesa de jantar, você tem que levar em consideração quando todos estão sentados na mesa, né? Quando as cadeiras estão... Puxadas, né? Puxadas. Para você não ter aquele... Um desconforto, né? Que acaba gerando quando a gente vai puxar a cadeira, né? Exatamente. Quando você puxa, tem que estar o tapete, ele tem que ser maior para não ter aquele desconforto. E agora eu estou aqui na Ballarine Interiores, junto com a Cristina Nielson, que é a designer de interiores parceira aqui da loja, que vai falar para você de super ofertas que só a Ballarine tem para você, né, Cristina? Isso, Roberta. Já deu para perceber que a Ballarine, o forte daqui da Ballarine Interiores, é a sala de estar e a sala de jantar. Os móveis em si estão com uma mescla bem interessante. São linhas retas e curvas, né? Os tecidos que a gente pode estar usando em termos de cadeira, o linho está em alta também, que continua, que foi uma forte tendência em 2010 e continua bem forte agora em 2011. A questão também do composê de cadeiras diferentes, a Ballarine também tem isso, traz isso também nessa coleção, né? Uma grande opção, viu? Tem várias opções aqui. Você pode ficar certo. Agora fala para a gente também, por exemplo, desse sofá aqui, como isso está em alta, né, o sofá retrátil, nós também temos aqui na Ballarine um sofá reclinável também, né? E é o forte, todo mundo tem que ter um em casa, né? Hoje, na verdade, o que aconteceu? A televisão voltou para a sala, hoje a gente está com homes maravilhosos, então esse daqui tem conforto, né? Tem um aconchego bem interessante que traz para a sua casa. E quando você quer recolher um pouquinho o conforto, recolhe o sofá e a sala fica totalmente para receber visitas, né? Isso mesmo, isso mesmo, essa é a nossa opção mesmo hoje. E todo esse conforto, gente, está saindo por apenas R$ 1.690, o sofá mede R$ 2,44, tenho certeza que encaixa perfeitamente o espaço da sua casa. E além desse sofá aqui, Cristina, também tem um outro ali que me chamou muita atenção, um sofá caramelo, listrado que está na vitrine, né? Maravilhoso, né? É, é uma tendência também, esse composê, né? O listrado, o tom caramelo que também está extremamente em alta e ele, além de ser retrátil, ele também é reclinável, que ainda traz mais conforto em mim. E esse sofá maravilhoso custa apenas R$ 2.380, tem 3,10 metros. Você divide em 12 vezes com o primeiro pagamento a partir de novembro. Bom, gente, essa é a Ballarine Interiores, qualidade, preço e sofisticação. E eu tenho certeza que com a design de interiores aqui ao meu lado da Cristina, com a aval dela, você que está em casa, tem toda a solução para comprar aqui na Ballarine, né, Cristina? Com certeza, pode vir que você vai ficar bem satisfeito. Ainda hoje, cortina de tecido, bicho de pelúcia e esponja. Será que esses itens podem na casa de quem tem alergia? Você viu no bloco anterior que um tapete é capaz de deixar qualquer ambiente mais bonito, não é verdade? Mas, infelizmente, não é toda a casa que ele pode ser utilizado. Esses sintomas já se tornaram comuns durante o inverno, mas a situação pode se agravar com a falta de alguns cuidados que começam dentro da sua própria casa. Convidamos a pneumologista Marli Lopes para visitar uma família e analisar o comportamento dela agora no inverno. Será que a família passou no teste? Vamos lá, então, conhecer essa família, vamos lá invadir a casa deles? Vamos lá! Olá, Ana! Tudo bem? Olá, licença! Boa noite! Essa daqui é a doutora Marli Lopes. Tudo bom? Ela veio analisar o seu apartamento. Podemos invadir? Claro! Fiquem à vontade. A casa é sua. Como é seu nome? Bruna. Então, a doutora comentou que você... Ela já reparou que você tem um problema respiratório. O que você tem? Bronquite. O que você sente? O que ela te causa? Ah, é... Eu não consigo respirar direito. Nossa, e agora na época do inverno a situação deve piorar para ela, né doutora? Com certeza. Nessa época do ano, as pessoas que são alérgicas, tem bronquite, tem rinite, tem uma piora muito grande. Por quê? Fica muito tempo em local abafado, um local pouco ventilado, né? Mais tempo em casa e ao contrário do que muitas pessoas imaginam, que fora de casa é que está o foco de alergia. Porque, na verdade, não é assim, não. Dentro de casa pode ser a causa principal das alergias. Vamos agora, então, avaliar a primeira situação. Vamos começar pela cortina. Olha, a cortina da Ana Maria não está tão ruim, não, tá? Uma cortininha de voal, que não tem muito pelo, não acumula tanta... não acumula tanta poeira. Mas acontece que, para pessoas alérgicas, como ela tem uma filhinha ali que é bem alérgica, ela deveria ter que, no lugar da cortina, ela deveria ter persiana ou apenas um blackout. Esse sofá dela também não deveria ser esse. Deveria ser corino ou couro, né? Porque é mais aconselhável, você consegue tirar mais a poeira quando você tem isso aí. Por quê? Os ácaros são organismos microscópicos que eles se proliferam ali. E os ácaros, eles se alimentam de restos de pele do nosso mesmo. Esse sofá dela é condenável para o caso dela que tem filho. É verdade isso que ela falou. Às vezes a Bruna chega bem, mas senta, logo ela começa a espirrar. Então, assim, a gente acha que está tudo bem, né? Mas é nessa hora que... E é dentro de casa que está o foco, né? Pois é, isso aí. Vem cá, Ana. Acho que o seu jogo de jantar, você vai ter que ganhar um novo. Já pode falar para o maridão preparar já a verba no final do mês, que vai ter que ganhar um jogo de jantar novo. Né, doutora? Eu estou errada. Não, você está certa. Esse jogo dela é muito bonito, né? Mas, infelizmente, para a filhinha dela não é aconselhável, né? É um jogo que tem tecido. Isso aí é totalmente abominável para a criança nessa época. Bom, agora vamos para o quarto das meninas, que eu acho que ali vai ter um foco. E agora nós estamos aqui no quarto da Bruninha, que é a filha da Ana, que sofre com bronquite e rinite. E aí, doutora? O que é que está essa avaliação aqui, hein? Menina, aqui realmente é assim. Eu não esperava encontrar o quarto dela desse jeito. Mas isso aí justifica esse quadro dela aqui, tá, gente? Porque esse quarto aqui, cheio de boneca, essas bonecas é o maior foco de concentração de ácaros, tá, gente? Na verdade, esse quarto dela não poderia ter isso de jeito nenhum. Os bichos... As almofadinhas, né? As almofadas, né? Isso tudo aí é totalmente cortado para paciente que tem rinite e asma com ela. Ela não pode nem brincar, doutora? Não, não deve. Por quê? Isso aqui é onde ocorre a maior concentração desses bichinhos, né? Dessas bactérias, desses ácaros, que vão desencadear a reação alérgica para ela, né? E aí, o que acontece? Ela não sai da crise. Por mais que tome o remédio, por mais que use a medicação corretamente, ela vai estar sempre em contato com isso. Então, o organismo não consegue combater. Os remédios não são eficazes justamente por isso. Aqui ela tem uma coisa que é melhor do que o ventilador que circula a poeira, que é o ar-condicionado. No calor é melhor usar o ar do que o ventilador, desde que o filtro dele esteja sempre limpo. Tem que olhar isso muito bem. O quarto do asmático, do rinite, do alérgico, tem que bater sol da manhã ou sol da tarde, mas não deve ficar aberto durante a noite toda o quarto, porque essa poeira de fora vem para dentro. Eu estou sentindo no ar a Bruninha muito cheirosa. Você tem perfume? Tenho. E agora, doutora? Não pode, Bruninha. Infelizmente, nós vamos ter que doar seus perfumes também, porque o perfume também funciona como irritante e faz você ficar desse jeito, com o nariz escorrendo, coriza, tosse. Doutora, e aqui no quarto da Carol, o que a senhora analisa da situação como um todo aqui? Em relação ao quarto da Bruninha, que é asmática e tem rinite crônica e ela não tem, ele está em melhor condição, né? Porque tem menos bichinho de pelúcia, tem menos boneca, né? Então, é lógico que tem a ver com o tempo, né? Que quando ela tiver da idade da outra, certamente terá mais um pouco. E uma dica para estar limpando a casa, na verdade, para quem tem problema, é limpar a casa com vinagre, não varrer a casa, porque você levanta muita poeira. Bichinho de pelúcia, toalhas, esponjas. E aí, doutora? Perfume? E aí, hein? Pois é, né? O banheiro dos alérgicos não deveria estar assim, né? O que se aconselha é o seguinte, a primeira coisa é tirar os bichinhos de pelúcia. As toalhas devem ser lavadas duas vezes por semana com água quente, tá? As esponjas, né? Outro foco ali, né? É complicado falar que ninguém vai tomar banho de esponja, né? O que se aconselha? Também bem lavado, né? Se puder passar um alquinho antes de usar. Bom, Ana Maria, segura aqui para mim, por favor. Perfume, toalha, ursinho de pelúcia que estava no banheiro, outros bichinhos que estavam no quarto. Doutora, explica para ela o que vai ter que fazer com tudo isso e mais um pouco que está lá no quarto ainda e no banheiro. Pois é, Ana, o certo seria você sacolar tudo, doar para alguma instituição, né? De preferência, que você vai ver que a vida dela vai ficar muito melhor. E aí, Ana, gostou das dicas? Vai aderir? Lógico, vou sim. Já falei com a Bruna, vamos começar amanhã. E esse foi o Imóveis em Foco comigo, Roberta Salgueira. Eu espero que você tenha gostado e na próxima semana a gente se encontra novamente aqui na TV Tribuna com muito mais novidades. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.